No começo do jogo, o Havaí foi para cima, mas não conseguiu marcar. Neste chute de pirão, o goleiro André, que foi o destaque do jogo, não deixou a bola entrar. O goleiro Diego também evitou algumas vezes que o Camboriú marcarse. Mas no final do primeiro tempo, aos 44 minutos, o zagueiro Ferreira aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou, marcando o primeiro e único gol da partida. No segundo tempo, o Havaí buscou o empate, mas André impediu uma, duas, três vezes. Final de jogo, Camboriú 1, Havaí 0. Vitória importante porque a gente vinha de um resultado negativo, que a nossa equipe não é aquela que jogou contra o Criciúma, a nossa equipe é essa. E hoje mostramos aqui contra uma equipe grande que podemos jogar de igual para igual com todo mundo. Depois da derrota para o Camboriú, o oitavo colocado do campeonato, o Havaí ficou ainda mais longe da briga no retorno. Aumentando a distância entre os líderes. Agora é pegar frio, não tem mais o que fazer. É vencer os jogos que nos fazem, tem para a gente que não se faça.